Estou muito feliz também de receber esses meninos que fazia muito tempo que eles não vinham aqui e são violeiros de excelente qualidade. Os dois violeiros na Aparecida Sertaneja! Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Com o aroma de amores pode haver respiro É bom ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida encontrar Quem sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Simônimo de amor é amado Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza vem de grande sorriso Eu saio procurando a luz da imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Quem tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Quem sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Simônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é o segredo Sinônimo de amor é o segredo Sinônimo de amor é o segredo Os dois violeiros, boa noite meninos, tudo bem? Boa noite Mário, tudo bem, graças a Deus Quanto tempo, né Guilherme? Quanto tempo, hein? Presenta seu novo parceiro? É o Caleb Caleb Boa noite Aquele da Bíblia Você já veio aqui como violeiro, não foi? Com o Guilherme Ah, com o Guilherme mesmo Ah, tá bom Eu tava confundindo Achei que ele tivesse vindo como o violeiro solo Não, como é que tá aí? Tudo bem? Tudo na Santa Paz E você? Programa cada vez melhor, né? Muito obrigada A dupla é muito boa Obrigado, muito feliz Afinadíssimos, como sempre Gratidão pelo espaço Cantar no meio dessas feras aqui Eu já vi tanto menino cantador aqui hoje Que eu tô emocionado As crianças, né? Nossa senhora Nossa, é bom ver essa geração nova Vocês vão ver, viu gente? Não sai daí não Porque vocês vão ver o que é a gurizada astuta Essa geração nova cantando música raiz, né? Voltamos! Com os dois violeiros Música Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e parte Não vou nem sequer pedir o beijo Sei que seria imútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Perdi a ilusão da vida Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor O meu sonho de amor Quando no seu coração eu morri Oh, meu sonho de amor E aí E aí Não precisa mais virar Não precisa mais virar Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu corri Os dois violeiros Guilherme, eu sei que é bem tiktokero Você gosta bastante de internet, não é, Guilherme? Ah, aproveitar, já que você me deu hoje Eu queria chamar um bicho para a galera do tiktok Meus parceiros, minha família GD A gente construiu uma família muito bacana Sim, e você está com bastante seguidores E bastante visualizações, né? Graças a Deus o tiktok hoje é uma benção na minha caminhada Surgiu na pandemia, né? Quando a gente não conseguia fazer show mais E hoje, graças a Deus Como é que o pessoal te acha? Cantor Guilherme e Dan É um projeto paralelo à dupla, tá? Bacana E também como é que acha no YouTube Os dois violeiros oficial Tá tudo lá, né, Caleta? Tá certo Com certeza Filhos da Liberdade Música de Tião Carreiro Lourival dos Santos e Sebastião Vitor Eu gosto que quando vem os dois violeiros Que eles resgatam umas canções bem bacanas, assim Que eles são O pessoal fala o lado B do disco Eu gosto que vocês façam isso Tragam essas modas Que às vezes o pessoal não lembra Muita gente acha que é a gente que gravou essa música Que não é a música tão conhecida do Tião Pessoal, ah, vocês O sucesso de vocês Falaram, não, gente, é do Tião Só que foi aquele Nessa onda estourou mais em tempo de avanço, né? Sim O destino é quem me trouxe Essa é mais conhecida E essa outra A irmãzinha dela Então vamos lembrar pra quem lembra E vamos conhecer Filho da Liberdade Com os dois violeiros Música de Tião Não tem porta e nem janela É uma casa sem conforto Mesmo assim Eu gosto dela A parede é a ser onde está O quadro da natureza Que por Deus foi desenhado Meu tapete é a grana Tem o céu como telhado De dia tem sol que brilha A noite céu estrelado Bem distante do asfalto Vou vivendo sossegado O perigo não me assusta Para trás não dou um passo Duas feras matam a bala Uma só eu vou no braço Pra ter paz tem que ver guerra Precisa do guerra eu faço Para o medo da cor da tia Eu não vou Deixar espaço Viva meu Brasil amado Eu estou de sentinela Sendo o filho dessa terra Morro lutando por ela O conforto da cidade É coisa que não me importa Minha luz é Deus Quem manda Quero ver Quem é que corta Eu sou igual um rocheiro Onde a bala bate e volta Um punhal que tem dois cortes Batendo no peito e torta Eu nunca fui empregar Eu mesmo sou meu patrão Vivo alegre cantando Nas veredas do sertão Sou filho da liberdade Que matou a escravidão O perigo não me assusta Para trás não dou um passo Duas feras matam a bala Uma só eu vou no braço Pra ter paz tem que ver guerra Precisa do guerra eu faço Para o medo é covardia Eu não vou Deixar espaço Viva meu Brasil amado Eu estou de sentinela Sendo o filho dessa terra Morro lutando por ela Viva meu Brasil amado Eh... Viva meu Brasil amado Obrigado.